Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Segue no Instagram, canal music oficial. Aí me beijou e falou de amor e só sossegou. Eu já tava vendo, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor e só sossegou. Depois que E.T.N. gravações. Fumaça legal. Bora. Não tinha porquê, você me liga. Não tinha razão pra gente desencontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, bebê. Já quer mexer no coração, vida quer. Pra brincar, pra avisar. Aí me beijou e falou de amor e só sossegou. Depois que me sofri, eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor e só sossegou. Depois que E.T.N. gravações. Depois que E.T.N. gravações. Depois que E.T.N. gravações. Depois que E.T.N. gravações. Na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor e só sossegou. Depois que E.T.N. gravações. A sensação do sorriso. A sensação do sorriso. Oh o 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 o. Me chamasseu papai. Olha a boquinha. Vai. Vai. Olha a pegada no sorriso papai. Seguem no Instagram, canal Music Oficial Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero encachorrada Nada acontece, é de, tira o pé no chão Vai, quer namorar comigo Vai, eu sou da putaria Tu quer casamento, mas eu quero encachorrada Como é que é a coreografia? Bora, 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 vai É só botada, nas cachorras botada, nas zampadinhas só na escuta É a da putaria, é só botada, nas cachorras botada, nas zampadinhas só na escuta Escuta, a putaria, é só botada, nas cachorras botada, nas zampadinhas só na escuta É a pegada mais segura dos paledões, é o vivo! Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorral Bora Juninho MP3 Quer namorar comigo, tá de palhaçada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorral Eu quero ver todo mundo fazendo a coreografia É só botada nas cachorras, não sei não, mas vamos lá É só botada nas cachorras, não sei não É só botada nas cachorras, não sei não É só botada nas cachorras, não sei não Eu boto a mão no chão, eu quero ver as meninas descendo até o chão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Eu que eu sento, você tá no seno, eu que eu sento Você tá no seno, eu que eu sento Você tá no seno, eu que eu sento Joga no suíço Vai, tá que saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar amizade E o som de mala quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver as meninas descendo Bota a mão no chão, eu quero ver as meninas descendo até o chão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Eu que eu sento, você tá no seno, eu que eu sento Ei, W, R, sonalização Que som é esse, papai? A dream, a love, a kiss, a cry, a rise, a rise, a rise Vai na pegada, olha o swing do papai Cada Bahia, mas quer uma presença É uma banda, é Chama na versão, eu é o Joga a mão pra cima Pô, pô, sai do chão A sensação chegou Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão Canal Music, o moral de Brejões Bahia E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Eu quero ver as meninas descendo até o chão Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar Vai! Já te olha feliz, se começa a bater Sai do chão Gosto de lhe ser Eu sou gostoso No mali, a biela no sonho Vai! Chama! Desceu, desceu, dessa noite toda Hoje eu sou sua garoté Ei, meu amor Desceu, desceu, dessa noite toda Hoje eu sou sua garoté Bora dançar, forró, meu povo Bora dançar, piseiro Que tá só conversando Lá já do chupi Final de barreira, produção, já inventou Bora minha pedra, bora minha pedra Geladinha que eu gosto Vai! Eu cheguei no piseiro Beijo essa safada E tá achado E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão Ei, bebê Cheguei no piseiro Beijo essa safada E tá achado Segue no Instagram, canal Music Oficial Descentei sua noite toda, hoje eu sou a garota aí Chama do suí Cerveja Petra, a melhor que tá vendo Me abasteça, bebê Bora, meu boquinha, bora E quem gostou da britão aí Chama do suí É mais um sucesso nosso Bora dançar, fó Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Eu avisei de longe Ela balança no bundão Sai daí, menina Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Vão! Ela já avisei de longe Ela balança no bundão Eu quero ver as meninas descendo no chão Bora! Eu tô dançando no chão Eu tô dançando no chão Faz um vídeo, tira a foto, só nem gosta de mim Eu tô dançando no chão 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 Canal Music O Moral de Brejões Bahia Meu nome é Marcel Draco O melhor despedalha do Brasil Daniel Filicão Pô! Chão! Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Galera animada Eu avisei de longe Esse rega me apaixonava Cadê? Ah! 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 Eu tô dançando no chão 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 Joga na pegada Joga na pegada Joga no chão 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 Cene e gravação 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 Vai, Raquel Apaga a luz Joga no swing, meu filho Vai, minha banda Isso é mais empapada Socorro, mamãe, me dê água Uma preta, vende a latinha Foi grande, rapaz Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor, nosso amor Só restou saudade e solidão Que tristeza pro meu Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Quem sabe chanta, faz aí Eu não quero mais pensar Joga aí, vai Esquecer Eu não quero mais pensar É amar Joga no pisar Isso é mais empapada Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu amor E não deu amor Só restou Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Quem fica com você Vai, amor Eu não quero mais pensar É amar Eu não quero mais pensar Oi, bebê Vem diz onde cê tá Que eu vou aí E aí Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo Tu liga pra mim Eu quero ver quem tá feliz Tira o pé do chão Vai, vai Tô querendo relembrar A tua sentada Descendo e subindo Depois de um galopar Eu sei Joga a mão em cima e vai Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo Devagar Descendo e subindo Eu quero ver geral Tirando o pé do chão Um, dois, três Um, dois, três Sai do chão Vai Galopar, galopar Galopar, galopar, galopar Galopar, galopar Galopar, galopar, galopar Galopar, galopar Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo De acender e subindo Depois do galopar Eu sei que tu gosta, bebê E aí? Oi, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo Tu ligar pra mim Impossível E esquecer Joga a mão em cima E sai do chão Vai, vai Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo Mas eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo Devagar Desce e subindo Eu quero ver geral Todo mundo Todo mundo Quem tá feliz aí Sai do chão Sai do chão Vai Galopar, galopar, galopar Galopar, galopar, galopar A tua sentada no meu colo Devagar Desce e subindo Mas eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo Devagar Desce e subindo Bola Jéssica Bola Jéssica Chama no swing Bota, bota, bota Na pressão Vai Galopar, galopar, galopar Galopar, galopar Sai do chão Galopar, galopar, galopar Galopar, galopar Vamos quebrar o palco hoje Puxa meu el Mas na pegada Eu sou o entendo mais Isso é mais E sem razão E quem gostou Dá um gritão aí Música 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 Se inscreva no canal E ative as notificações Música 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 Música